Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O governo atualizou as contas do que tem a receber e dos gastos que precisa fazer até o fim deste ano. A reavaliação resultou num corte menor de gastos na administração pública federal. Com a reavaliação, cerca de R$ 3 bilhões preservados vão ser redistribuídos até o fim deste mês. Em março, o governo havia anunciado o contingenciamento de cerca de R$ 42 bilhões para conseguir atingir a meta fiscal no final do ano. Agora, o corte vai ser menor de aproximadamente R$ 39 bilhões. A União espera que essa compensação seja feita pela entrada de receitas vindas de fontes com a edição de três medidas provisórias. A primeira possibilita o parcelamento de débitos previdenciários de estados e municípios, o que vai permitir que eles tenham uma folga nas contas e também a entrada de R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões nos cofres do governo federal. Outra MP autoriza a reprogramação de pagamento das outorgas de aeroportos. Com isso, as administradoras vão poder alterar o cronograma de pagamento antecipando parcelas. A medida tem o potencial de injetar R$ 2 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. O que haverá é um reescalonamento de modo a acomodar o fluxo de caixa dos projetos que naturalmente, como os senhores sabem, demandam mais recursos no início. Então, as empresas que desejarem aderir terão que antecipar uma parte dos pagamentos para com isso abrir espaço dentro da sua programação e isso melhora a viabilidade econômica dos projetos, mas não há nenhum benefício financeiro aos concessionários. A terceira medida provisória permite que pessoas físicas e empresas possam parcelar dívidas junto a autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria Geral Federal. Ela deve gerar receita de R$ 3 bilhões e R$ 380 milhões para o governo federal. E para complementar as receitas previstas pelo governo, os cofres públicos também vão receber recursos vindos do ressarcimento da desoneração da folha de salários e com a terceira rodada de licitação de áreas de produção de petróleo. E continuando a falar de economia, o Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido, agora em abril. Os investimentos diretos também apresentaram bons resultados. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos dez anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os R$ 5,5 bilhões e R$ 1 bilhão e a projeção do Banco Central para o mês de maio é de R$ 2,8 bilhões. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos de longo prazo de investidores estrangeiros no país. Também no mês de abril, os gastos de brasileiros no exterior se mantiveram em alta, com crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. Espaços públicos com brinquedos e equipamentos de lazer vão ser adaptados para pessoas com deficiência. A lei entra em vigor em agosto deste ano. Felipe tem 7 anos e tenta fazer tudo como qualquer outra criança. Eu escovo os dentes sozinho, como sozinho, faço o dever de casa sozinho, troco de roupa sozinho. Ele nasceu com uma má formação, que o impede de andar sozinho. E ele precisa de cadeira de rodas ou de um andador. Mas nada disso fez com que parasse de sonhar. Ele quer ser jogador de futebol. Muralha. Por quê? Porque eu não deixei nenhuma bola passar no gol. E foi para garantir o direito de brincar de pessoas como Felipe, que o Ministério dos Direitos Humanos revisou uma lei publicada no ano 2000, que trata da adaptação de áreas de lazer para pessoas com necessidades especiais. Agora, 5% dos equipamentos de lazer e brinquedos terão que ser adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual. E isso reflete o avanço que a sociedade vem atingindo nas políticas públicas para pessoas com deficiência, que tem trazido esse público cada vez mais para esses meios de circulação que a sociedade oferece. O secretário destacou que a mudança na lei reflete uma transformação na própria sociedade. Para ele, é importante que essas adequações na legislação contribuam para diminuir o preconceito e a divisão na hora de fazer qualquer atividade. Não é apartar, é incluir. Então, é estar na mesma oportunidade, na mesma condição. E para Micheline, mãe do Felipe, a notícia é muito mais do que uma vitória para o filho. É uma maneira de conscientizar a sociedade. Agora, eu acho que é uma integração maior com outras crianças, não portadoras de deficiência, porque é isso que é importante, essa integração, fazer parte de uma sociedade plural, ou seja, que caiba todo mundo. Gestores, artistas e produtores culturais participam de reuniões com representantes do Ministério da Cultura para entender e propor mudanças na lei Rouanet. O aumento da fiscalização no uso de recursos deve potencializar a lei de incentivo à cultura. Para debater a nova versão do sistema de apoio às leis de incentivo à cultura, governo e produtores da área se reuniram pela terceira vez no Rio de Janeiro. Desde que foram anunciadas as novas regras para aprimorar a lei Rouanet, em março, encontros como este têm ajudado a esclarecer as principais dúvidas dos proponentes de projetos. Essa apresentação me deixou extremamente feliz, primeiro, porque facilita muito o trabalho de nós, proponentes, de quem desenvolve um projeto. E, por outro lado, eu gostei muito, porque isso faz parte do novo país que nós queremos. Democratizar o acesso aos recursos da lei Rouanet e criar novas tecnologias estão entre as principais mudanças anunciadas. Com as novas regras, o governo espera aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos. Inicialmente, o fluxo operacional do novo modelo apresenta uma redução de custo e uma celeridade muito maior para aprovações de projetos. Então, além disso, ele está muito focado na participação social. Atualmente, são cerca de 18 mil projetos culturais apoiados pela Rouanet com a prestação de contas pendentes. Agora, o procedimento será feito em tempo real, a partir de um novo modelo de transação eletrônica. As novas regras também estabelecem limites anuais de captação de recursos por proponente e por projeto cultural e ainda definem o valor de cada item orçamentário. A ideia é democratizar o acesso aos recursos. Outra proposta quer melhorar a distribuição de acesso à cultura por região. Atualmente, 80% dos projetos culturais estão concentrados na região sudeste. Com as novas regras, projetos integralmente realizados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste terão um teto maior por projeto. Para este consultor de projetos culturais, as mudanças trazem benefícios para o setor. Eu acredito que elas vão ser muito positivas, porque agiliza prestações de contas, aumenta a interatividade com o proponente e permite, no futuro, cobrar que a Receita Federal aceite o patrocínio por lucro presumido, que eu acho que é o grande gargalo da Leruanê e é esse. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Mas você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Tenha uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho